Música Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou recuar Tá comendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento como essa hora Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só nesse processo Eu nasço por cair e se te perco perto A obra depende do seu Criador Se eu apenas vá, não pode me montar Vou te obedecer, puxo que puxar Retira tudo que sobra de mim Que é pra um meu eu Que é pra mim Que é pra mim Estou no vaso, três noleio Eu não mando ter em mim mesmo Me refaça se o vestido for Estou em duas mãos, Senhor Estou no vaso, três noleio Que me deixe por inteiro O eternamente dependente Que é pra mim Que é pra mim Que é pra mim Eu sou no vaso, três noleio Eu não mando ter em mim mesmo Te refaça se o vestido for Estou em duas mãos, Senhor Eu sou no vaso, três noleio E a fé, só o mundo inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eu sou um vaso de ex-moreio Eu não mando em mim mesmo Me refaça se o vestido for Estou em Duas mãos, Senhor Eu sou um vaso de ex-moreio E me deixa o mundo inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Amém.